Por Escutar Mas ganhei um povo E fui lutar por um mundo novo Não tenho lar, mas ganhei um povo Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz De onde fui andando Falei de Deus Abençoei quem fez poucos casos E espalhou o cizane onde eu semei Não aceitei com decoração Por haver buscado um país irmão Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho